Já chega a 43 o número de presos no Rio de Janeiro suspeitos de praticar crime de extorsão. A quadrilha era formada principalmente por policiais civis. O chefe era um delegado. Na Tijuca, Zona Norte, a polícia estava atrás de um dos cabeças da quadrilha, o delegado Tiago Luiz Martins da Silva. Mas só encontrou a mulher dele, que disse que Tiago tinha saído para trabalhar. Horas depois, ele se entregou. A polícia, abre aqui, por favor. Na Zona Oeste, os agentes estavam atrás de Washington Costa, um dos 24 policiais civis que faziam parte do esquema de corrupção e extorsão. Neste condomínio de classe média, foi preso o policial aposentado Delmo Fernandes. Ele é o braço direito do também delegado Rodrigo Santoro, considerado o chefe da quadrilha. O delegado Rodrigo Santoro era considerado foragido, mas se entregou na Corregedoria da Polícia Civil, na região central do Rio. No fim da tarde, ele foi trazido aqui para o presídio de Benfica, na Zona Norte da cidade. Abaixo dos mandantes, o Ministério Público apontou que havia uma rede de informantes, formada por bombeiros e policiais militares. Informantes detectavam, em diversos locais da cidade, situações de pessoas praticando atividades ilícitas. O informante passava isso para a equipe de policiais e eles, então, faziam a diligência no local, não com o objetivo de prender o humilhante, mas sim com o objetivo de ganhar dinheiro naquela situação. As vítimas eram comerciantes de cigarros, donos de postos de combustíveis e até milicianos, que comandam boa parte da prestação de serviços da Zona Oeste. Seja porque foram apreendidos na posse de armamento e aí pagaram para não ser presos, ou até em situações de loteamento irregular também, eles pagavam para não ter a fiscalização da polícia. Então, vamos lá.